Não, mas aí você faz o seguinte, você pega esse, caso você for apanhar esse aqui, você põe esse e põe o seu, a venda, põe na LX Eu posso fazer isso também É, oi, esse aqui é o que? 388, ó, se for comprar ele, no caso o vendedor é 5 estrelas, a reputação dele Isso aí é pra comprar sem medo, porque eu sempre olho essa estrelinha Quando eu vou comprar, aí tem 5 estrelinhas, aí eu compro mesmo Igual a que esse que tá lá com 3 ou nenhuma, aí eu passo foda Esse de 5 aí, normalmente a gente compra num dia, 2, 3 dias depois, ele põe lá, tá postado Passam uns dias, já chegou no Brasil, o problema é na hora que chega na alfândega Aí é na faixa de 30 dias E vem um pacotão grandão que você até assusta, velho, de tamanho de um pacotinho de Iksu É, um pacotinho pequenininho Chegou aqui em casa, foi a minha que é 3, ele vem sem nada, tá? Detalhe, aí é bom, eu aconselho, igual você falou que tem o seu dissipador enorme E aí